Ah, mais um dia! Não aguentava mais seu ronco de trator. E desse quando eu ronco? Ah, por que que se passa o palidorme comigo? O que? Nada não! Ah, e eu tive uma ideia! Sabe o que a gente poderia fazer? Forjar mais um desaparecimento pra gente ganhar grana? Não! Primeiro, já depositei minha conta no banco. Segundo, não quero ir pra cadeia de novo. Vamos ao Monte Everest. Encontrar o Papai Noel. Ah, o Papai Noel vive no Polo Sul-Norte. Nós vamos encontrar o Yeti. Ah, que frio! Hum, pra mim está calor. Por que você está com roupa de inverno, palhaço? Ei, então perguntamos a esse senhor. Senhor, onde está o Yeti? Nossa, que cara rude. Eu acho que ele é o Yeti. Será? Pode ser um cara que precisa se depelar. Fica aí, seu paspalho! Deixe que eu tomo conta disso! Não é isso! Não é isso! Não é isso! Ei, acho melhor a gente fazer outra coisa. O Yeti parece ser antissocial. 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 Tchau.